Fala Peperonis, e aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai jogar mais um capítulo, mais um jogo né, mais um... Fazer mais um vídeo do Lego Jurassic World, é um mundo perdido. Gente, esse jogo é muito legal, vocês viram o capítulo anterior? Não viram? Então assistam, é muito legal. Galera, é o seguinte, a gente vai entrar aqui e vamos jogar hoje... Hoje a gente vai jogar... O Mundo Perdido, San Diego, beleza? Que é a fase ainda na Ilha Sorna. Beleza gente? Aproveita esse momento aí, vamos curtindo o vídeo, se inscreva no canal se não tiver inscrito, e ative as notificações pra ver mais vídeos como esse pessoal. É muito legal, tá, esse jogo é muito legal mesmo. E aqui a gente vai dando dicas, tá, de como jogar, e não se esqueça, tô jogando num console, mas essas dicas servem pra qualquer um, tá, vamos ver a curiosidade. Os dinossauros mais velhos conhecidos pelos homens tem 230 milhões de anos, e foram encontrados onde hoje é Madagascar. Essas curiosidades são muito legais. Pessoal, veja aí, começar aí, tá, Ilha Sorna, vamos lá, vamos entrar nesse helicóptero e vamos pra fase, beleza? O Indominus parece bastante com o T-Rex, mas sua cabeça ornamentada singular e sua osteoderma óssea vêm de um terópode conhecido como Bilisauro. Cara, esse jogo é muito legal mesmo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos chegar aqui, tá? Vamos chegar aqui. Esse carro, olha que carro, brilha, gente. Fique com a história. Essa noite inauguramos o Parque Jurássico de San Diego com uma mega atrapa. O barco chegou, chegou, senhor. É um barquinho pequenininho. Sona Indin. Bom, agora começa o jogo, tá? Precisamos cunhar o Malcom aí. E vamos quebrar tudo. Na verdade, aqui é o seguinte, a gente quer, a gente... Tô quebrando aí pra ver se não tem nada de especial, tá? Mas a gente tem que quebrar isso aqui. Tem que salvar bem esse cara. Depois, aí quando salvar ele vai... As peças vão ficar disponíveis pra montagem. Beleza, lá, pronto. Já pode desmontar aquelas peças ali. Lá, John. Vamos lá, Ian. Basicamente, seguindo essas... Essas moedinhas aí. Estão pelo caminho. Vou montar isso aí, aí a gente consegue passar pra aquele lado de lá. Beleza? Vou com B. É só apertar B, tá? E não precisa nem direcionar não, tá? É só apertar B e ir embora. Apertar B, apertar B. Bom, falta a manivela ali. Vou achar a manivela. Tá, e um desses negocinho aqui pra quebrar? Não dá pra salvar essa mulher, a pessoa tem que tirar o contranela de cima. Pronto, achei. Bom, pessoal. É só seguir o que eu tô fazendo aqui, tá? Sobe ali. Ah, errei. Soltei a manivela antes. Ok? Pega a manivela com A. Sobe ali. Espera aparecer o A. Aí sim aperta o A. Eu apertei antes. Agora. Aperta o A. Ele vai colocar a manivela e é só girar. Com o botão L, vai girando no sentido horário. Beleza? Aí vai quebrar, vai soltar essas peças ali. Prontinho. Aí monta isso aí. E a gente consegue atravessar pra aquela... Pra dentro do navio ali. Isso. Vamos lá, Ian. Ele consegue entrar em lugares escuros. Bom, aí a gente tem que subir ali e tirar o... Se eu não me engano... Isso aí vai jogar uns... Vai tirar o container de lá. Eu acho que... Não, não é isso que vai tirar o container de lá, eu acho. Ou é. Não sei. Mas a gente vai ter que quebrar ali e... E montar uma escada pra subir ali. Aí a gente vai... Colocar um container que vai cair e... E vai conseguir passar pro outro lado ali. Pra outra... Outra parte ali do... Do pier. Pra subir por trás do navio. E a X. Ok. Ah não, é verdade. A gente tira o container dali. Aí... Salva a pessoa. E aí o container cai. Cai o outro ali e a gente consegue atravessar. Vambora. É, gente. Esse jogo é... É bem legal. Se ligue nas dicas. Eu tô pensando em jogar um outro aqui. Os... The Incredibles. Os incríveis. Que eu também comprei. E parece ser muito legal lá. O T-Rex lá. É Lego... O Incredibles. The Incredibles. Um outro de salchicha. Nesse container. Tá vendo? Aí soltou. Aí aquele ali cai. Aí vai formar uma passagem pra passar lá pro outro lado do pier. Agora é só pular aí. Isso. Pula de novo pra descer. E vambora. Agora pula. Salta aí. Salta aí. Pronto. Agora vai começar as lutas. Porque esses caras aí... Não querem deixar a gente entrar. Tá vendo que tem uma gaiola ali? Tem um minikit. Só... A gente só consegue... Conseguir arrombar. Nick Van Owen, por exemplo. Agora tem que passar pra... Tem que passar aqui pra Sarah Harding. E ela salta. Aí ela abaixa aquelas escadas ali. E a gente consegue subir. Vamos subir. Abaixo nos caras. Só bater. Com Y. Isso. Bora. Tem que quebrar ali. Porque tem que formar mais uma escada ali. Não sei se é escada ou um trampolimzinho. Pra saltar. Eu acho que é pra saltar. Não. É só uma plataforma pra subir. Pula e pula. Ah, é um trampolimzinho mesmo. Bom, ali também. Só quem consegue é o pessoal... É o... John Hammond, se não me engano. Ele vai tentar lá. E o John Hammond consegue. Bate nos caras aí. Aí vão... Vamos... Colocar no código ali. No quebra-cabeça. Na sequência. Embaixo, Y. Em cima, Y. Do outro lado, Y. Agora pra cima, Y. Exato. Monta essas peças. E a porta se abre. Pro outro lado do navio. Bora. Agora é só seguir. Segue o jogo. Bom, aí, gente. Ele tem que quebrar aquela parte ali. Aquele negócio ali que o... Que tem um... Que vão montar o negócio pra... Pra... Pra Sarah subir. E pular pra dentro da... Da... Daquela... Daquela gaiola ali. Aí. Aí é só montar. A Sarah sobe. Que ela é a única que consegue fazer essas coisas. Mulheres, né? Mulheres conseguem. E aí... Eu vou quebrar tudo ali dentro. Mas... Na verdade... Não vou encontrar nada ali dentro de interessante. Tá? É só saltar pro outro lado aqui. Quebrando só pra conseguir mais moedinha. E as moedinhas... É... Cinza. Na verdade... Na verdade... É... Pronto. Não encontrei nada demais. Tá vendo? Nada demais. Tinha mais coisa pra quebrar. Mas eu deixei pra lá. Vambora. Agora empurra aí. Que aí abre passagem pro... Ó. Beleza. Bora. Ali, ó. Tá vendo ali? Tem um... Bate nos caras aí. Ali tem um... Bate, bate logo. Tá difícil de bater, hein? Eu não tô conseguindo apertar o botão de bater aqui. Não tá funcionando. Ali dentro tem um âmbar. Pra conseguir um dinossauro. O botão de bater não tá funcionando, gente. Bom. Vai funcionar agora. Agora funcionou. Ai. Não tá funcionando. Vai logo. Bom. Quando funcionar eu vou conseguir bater nesses caras. Pera aí. Agora funcionou. Aê. Funcionou. Beleza. Ian. Vambora. Só pegar o âmbar aí. E a gente vai liberar um dinossauro. Qual o dinossauro que a gente vai liberar nessa fase, gente? Esse que é... Essa aqui é a curiosidade. Essa aqui é a pergunta. E ali dentro tem o quê? Um dinossauro grande. Quem é que tá ali dentro? Agora tô conseguindo bater fácil. Voltou ao normal. Tá bom. Bugzinhos. Aí é só passar pra ela e ela salta lá pra cima. Isso. Fazer a escadinha. Agora a história. Vou passar pra próxima parte dessa fase. Ah, um tiranossauro rex, meu. Um T-Rex. T-Rex. Vamos precisar de um barco. Lá vai o T-Rex pra San Diego, pra cidade. O equipamento de contenção está aqui. Vamos botá-lo no barco. Onde está o bebê? Num lugar seguro, porque... Onde é esse lugar? Como encontraremos o adulto? Fica gritaria. T-Rex causando caos em San Diego E a Malco já pegou seu carro Esporte lindão Começou a chamar a atenção do T-Rex Bom, agora começa Seguinte, cara A gente vai ter que acertar 3 vezes a boca do T-Rex Pra ganhar um Unikit, tá? Agora, aperta aí o Y, Y Pronto, uma vez E é quando ele tiver com a boca aberta, né? Vai atirando, aí tem hora que ele ar Agora, agora, mais uma vez 2, 3 E continua Aí quando ele vai abrir de novo Você tira mais uma vez E ganha um Agora, agora, tira, tira, tira Y, Y, pronto O Unikit Bom, pessoal De resto, nessa fase É só ir mirando nos Nas moedinhas, tá? Olha lá Vai nas moedinhas Ok É só ir seguir nas moedinhas Quando aparecer a moedinha Olha lá Tinha moedinha ali, ó Putz, eu marquei, hein? Tinha que subir naquele caminhão ali Eu nem vi uma caminhão Agora a gente vai virar aqui à direita E vamos continuar Correndo Correndo T-Rex Pronto Moedinhas Isso Moedinhas Isso Aí não tem que se preocupar muito com o T-Rex Não é só É Se você deixar ele bater em você Você perde moedinhas Então Não deixa Pronto Liberou Ah não Eu acho que ele vai continuar aqui No lateral Isso Ele vai bater naquele ônibus Ele vai desmontando tudo Olha lá As peças levas Desmontando Ah, agora Vou subir no caminhão Aê Tentei mirar Mas ele Ele não deixou Controlar mais Bom Chegamos na próxima parte Da Da fase Eu acho que essa é a última parte Ele está preocupado com o bebê É o sobrinho do John Hammond Bom, ele vai se dar mal Bom, ele vai se dar mal Na verdade Eu acho que essa fase Só tem aquela parte Mesmo O resto É Acabou Mundo perdido Completo Isso aí, gente Ficamos por aqui Então Era só aquela parte Mesmo Sensacional Vamos ver que dinossauro que a gente ganhou 63% Fomos Bem Tranquilos Um minikit Dois Minikit Ok E a Malco Já tinha Sarah Harden Já tinha Desbloqueado Mestre do Cais Da Indian Geraldo Investidor da Indian Pescador Jim Todos desbloqueados Que legal Carro Esporte De San Diego Desbloqueado Mais um carrinho Para a gente jogar Patrulha da Polícia Desbloqueado Show Vamos ver que a gente ganhou Braquiosauro Ah, que legal Esse Braquiosauro É um dos nossos Aos grandes Bom, é isso gente Vai curtindo o vídeo Se inscreva no canal Se não estiver inscrito E ative as notificações Para continuar vendo vídeos Como esse Vamos terminar a história E continue aí Vai aparecer aqui Agora Mais uma parte Da historinha O final Pelo menos Dessa parte Dessa ilha Tem mais uma parte Nessa ilha Para a gente jogar E aí vocês vão ficar Com o nome De todos Todos os envolvidos No jogo Tudo mais E é isso aí Fiquem com O resto do jogo Aí Curtam o resto do jogo Vou deixar Passar um pouquinho Aqui Ele vai passar rápido Agora Se quiser ver Cada um Dos componentes Deixe mais lento Tá E no final Eu vou deixar Uma partezinha Da próxima fase Para onde a gente vai Beleza gente É isso Eu vou ficando por aqui Falou Peperonis Até a próxima Fui Tchau 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 Aposto que não sabia Disso Doutor Grant Eis A câmera ressonante De um Velociraptor Isso é brilhante Com sua pesquisa Com sua pesquisa aqui Me acorde Quando chegarmos lá Aeronave não identificada Aproximando-se de Slasor Não você está voando É espaço aéreo restrito Alan 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 Doutor Grant Alan Acho que eles estão Procurando alguém O que estão fazendo? Tornando o local Mais seguro Nessa ilha Lugar seguro Não existe Nós temos que sair daqui Avise sua esposa Para parar com esse barulho É uma péssima ideia Alan Amanda Você tem que trabalhar A comunicação no seu casamento Ah, poxa Esse lugar está cheio De pouco de dinheiro Vou cobrar sapatos Novos do Kirby Não se preocupe Ness Ele pode empanhar Tenho certeza De que são cheios da grana Eu não gosto De isso aqui Algo parece errado Vai ficar tudo bem Cooper Eu garanto Ficaremos perfeitamente seguros Que ninguém vai se machucar Promete? Juro pelo meu dedinho Tá bom Tá bom Espera Você não tem dedinho E o Desk Já que essa é uma selva Cheia de dinossauros A gente deveria Estar gritando assim Nós temos o Autop Tchau 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 Tchau